O que é esse moleque que tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Olha lá Hoje as naves desfile Fala um pouquinho de roleta aí Ó, roleta aí É um kitzinho turbo aí Com pistão e comando Comando 49 49G A bomba é de 12 bar Do GTI Real em cerâmica E as ordens da? As ordens 17 Suspensão A De bom system Mas quem dorme sonha Quem vive realiza essa porra toda De não se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando Agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É muito mais que uma longa história pra contar É muito mais que uma longa história para contar É muito mais que uma longa história para contar Vamos lá. Fumaça, fumaça, falcão de raça, fumaça na quadra, fumaça, fumaça, calibra mais.